Já falamos tudo o que tínhamos para falar sobre redes complexas ou quase tudo. Falamos sobre como montar essas redes e chegou agora a hora de saber o que nós vamos fazer com elas, com esses modelos, como analisá-los. Então, meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar sobre a parte de análise de redes complexas para diversas aplicações. Esse vídeo faz parte de um curso de ciência de dados e suas aplicações em cenários de pandemia que eu estou dando em conjunto com o Celso Apaula e o Ricardo Luders. E eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores a esse sobre redes complexas, pelo menos, para entender o que a gente vai falar aqui. Então, hoje eu vou fazer só um overview muito rápido. A ideia não é aprofundar em nenhum conceito, porque realmente os algoritmos de análise de redes complexas são muitos, tem várias possibilidades. Eu quero só retomar uma ideia que eu falei no primeiro vídeo sobre essa série de redes complexas, em que eu disse que a importância da área de ciência de redes é essa convergência na forma como você abstrai o problema, que é uma rede, um grafo, e nas abordagens e medidas que a gente vai usar para fazer frente a esse problema. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, tem a questão da abstração, que é um paradigma comum, e a gente vai ver que tem uma convergência de várias coisas para você estudar, fazer predição de links, estudar questão de difusão, robustez, centralidade, modularidade. Então, tem várias formas de você avaliar, analisar essa rede e tentar entender algum fenômeno, alguma coisa que está ligada à rede. Então, eu vou mostrar vários desses, de medidas, vamos chamar assim de uma forma geral, e também de algumas operações, algumas coisas que a gente pode fazer sobre as redes. A primeira é o conceito de centralidade. O conceito de centralidade é um conceito central. Gostou da recursividade aí? É um conceito muito importante em redes. Você consegue entender centralidade de uma forma intuitiva. Você imagina que a minha rede complexa fosse esse conjunto de rodovias. Você viu, inclusive, que eu posso representar como um grafo, onde eu tenho, por exemplo, as confluências e as arestas conectando. E aí, você pode se perguntar intuitivamente o que você chamaria de mais central aí, né? O que é o mais... Então, a palavra centralidade, ela remete a uma ideia de influência ou de importância. E, na verdade, a interpretação dela vai depender do contexto onde você aplica ela, tá certo? Tem vários tipos de centralidade. Cada um tem uma forma diferente de você interpretar e usar, né? Por exemplo, existe centralidade de grau. De closeness, betweenness e ion vector, certo? Então, aqui tem uma figura à direita, até que serve um pouco como um guia e a gente vai passar por cada uma dessas centralidades. Bom, a centralidade por grau, que eu acho que deveria ser a primeira, tá certo? Ela, a gente já viu, na verdade, ela é a mais simples de todas, de computar, vamos chamar assim, né? A centralidade por grau, basicamente, ela define aqueles nós, né? Que tem um grau maior dentro da rede. Então, se você olhar aqui, ele tá mostrando que esse nó aqui seria o nó que tem uma centralidade por grau, porque ele é o que tem um maior grau, né? Por exemplo, ele tem uma centralidade por grau. Então, essa centralidade, ela é importante a depender do contexto, né? A gente poderia interpretar ela como a chance de alguém passando ali por perto acessar esse nó. Então, você aumenta se você tiver uma maior centralidade por grau, né? Depois você tem o que a gente chama de closeness centrality, tá certo? Então, o closeness seria o quão próximo, né? O quão... Então, o closeness centrality, ele é uma medida que vai tentar medir o seguinte, é quanto eu estou próximo aos nós, aos outros nós que são vizinhos de mim, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer é que eu vou pegar um nó como esse aqui, que eu tô considerando que tem uma centralidade em closeness, né? E eu vou somar, né? Todas as distâncias dele. E sempre que eu falar de distância aqui, eu tô falando o menor caminho, tá? Pra todos os nós, eu vou fazendo a soma, tá certo? Bom, você imagina que um nó que tem mais closeness, ele tem todo mundo mais próximo dele, certo? Então, eu não vou entrar em detalhes da equação, mas basicamente, pra eu determinar o closeness, eu vou me dar um certo nó, eu vou medir todo o caminho dele pra todo mundo, o menor caminho, e eu vou fazer um sobre isso, né? Então, quanto, se você tiver as coisas muito longes, o denominador vai ficar maior, tá certo? E aí você tem menos closeness. Se você tem todo mundo muito perto, o denominador fica menor, e aí você tem mais closeness, tá certo? Se o grafo for muito grande, você vai usar um N aqui na parte de cima. Então, eu tô passando muito rápido, gente, é só pra vocês terem uma ideia dos conceitos. Depois existe um outro tipo de centralidade chamada bituinas. A ideia do bituinas é, se você olhar naquele desenho lá, é, assim, esse aqui é um bituinas extremo aqui, só pra você entender o que que significa o conceito, tá? Então, a ideia do bituinas é que é aquele nó por onde passam mais caminhos, né? De outros nós. Então, é como se fosse um cara que tá numa via de confluência, de passagem de muita gente, né? Então, se você imaginasse aqui, eu consigo intuitivamente interpretar que, por exemplo, esse nó aqui, ele liga toda essa galera aqui a toda essa galera aqui, de uma certa maneira. Se fosse, por exemplo, uma rede social. Então, ele é muito importante na interação das duas partes. Ele tem grande bituinas, tá certo? Então, aqui você tem a medida do bituinas. Na verdade, você vai fazer uma conta de quantos caminhos passam pelo seu nó, né? Aqui tem uma ideia dessa conta. Na verdade, essa equação em cima, ele tá normalizando. Aqui eu só tô somando o número de caminhos que passam pelo nó e depois eu posso normalizar esse número pelo total de caminhos. Então, por exemplo, se eu fosse olhar aqui, né? Esse grafo aqui, né? Como é que eu calcularia o bituinas? Eu teria que sair pegando cada nó, certo? Por exemplo, eu vou pegar... Eu vou analisando os pares de nós. Então, por exemplo, eu pego esse, né? Aí eu quero ver esse pra esse, certo? Por exemplo. Então, o caminho dele passa por esse. O menor caminho pode passar por esse. Ou o menor caminho pode passar por esse, concorda? Então, eu dou meio pra cada um. Porque pode passar por cada um desses dois nós. Note que não com o bituinas eu calculo só o caminho que passa por, não que começa e termina. Então, eu dei meio pra esse e meio pra esse. Porque o menor caminho entre esses dois nós, A e B aqui, vamos chamar esse de A e esse de B, passou por aqui, passou por aqui. Legal. Agora, se eu quiser saber o menor caminho, né? Aí agora vamos pegar outro trajeto. O menor caminho entre, por exemplo... Ai, caramba. O menor caminho entre esse e esse, passa por aqui, concorda? Então, eu vou dar mais um aqui, fica um e meio. E assim por diante. E aí, se você fizer a conta, você vai ver que você vai chegar nesse resultado aqui. É claro que aí depois eu posso normalizar pelo número de caminhos pra ficar entre zero e um, né? Como tá naquela equação que eu mostrei. Aquele bituinas, ele é um bituinas exagerado, assim, mostrando um cara no meio de todo mundo, tá certo? Mas eu posso ter uma situação como essa que tá nesse gráfico aqui, onde eu tô vendo, assim, mais azul são os nós que tem mais bituinas, que eles estão mais na confluência de coisas. E os vermelhos são aqueles que são mais periféricos, tem menos bituinas, né? Depois existe a ideia de I am Vector Centrality, que é a centralidade I am Vector. Ela, na verdade, a ideia por trás disso é que um nó, quando ele é importante, e se ele se liga a um outro nó, ele, entre aspas, empresta a importância dele pra aquele outro nó que ele tá conectado. E aí você vai fazer um sistema que, na verdade, é recursivo, como a gente vai ver, de um sair prestando a importância pro outro, e aí você consegue computar uma certa centralidade. Eu não vou mostrar ele, o I am Vector, eu, na verdade, vou mostrar uma variante dele, não é bem uma variante, mas um... É, uma variante do I am Vector chamado PageRank, que é o super famoso, que foi o algoritmo, ele é um algoritmo de I am Vector, só que com algumas coisas a mais, né? Ele tem uma normalização, e ele... Eu não vou entrar nos detalhes, porque não vai dar tempo, e ele tem o que a gente chama de Random Jump Assumption, que eu vou falar daqui a pouco. Então, o PageRank, ele ficou famosíssimo, porque foi um algoritmo de centralidade usado pela Google, lá no começo, pra determinar a importância de uma página, não é? O nome Page é do Larry Page, vem em homenagem ao Larry Page, que foi um dos criadores e um dos fundadores da Google. Então, a ideia básica no PageRank, que você poderia ver nesse diagrama aqui, é que, na verdade, assim, é... Se você medisse só o grau, você imagina que o grau determina uma certa centralidade, né? Eu vou ser mais importante se eu tiver mais gente se ligando a mim, por exemplo, certo? Bom, no PageRank, você tem um passo a mais. Além de você considerar quem tá ligado a mim, eu quero... Eu vou considerar a importância de quem tá ligado a mim. Então, por exemplo, esse B aqui, ele tem uma importância danada, tá certo? Por que que ele tem uma importância danada? Porque olha quem tá ligado a ele. Tem esse C, que é super importante, não é? Vocês estão vendo pelo tamanho. Considere o tamanho e a importância. Tem esse C, que é super importante. Tem esse E, que tem uma boa importância. Tem esse D aqui, tá vendo? Então, tem gente bastante importante ligada a ele. Então, ele ganha uma importância, tá certo? Só que aí você vem e me pergunta assim, mas André, como é que eu avalio a importância, por exemplo, do C, né? A importância do C, ele ganha uma grande importância porque ele tem um cara super importante, é só um, mas esse cara é super importante apontando pra ele. Então, o C ficou muito importante. Pera aí, André. O que você está me dizendo é o seguinte, C determina a importância de B e B determina a importância de C. Como é que fica esse negócio? Esse negócio é recursivo, e é mesmo. E o Ion Vector é recursivo. Ele é uma... Você vai imaginando recursivamente, né? Eu posso começar desses caras que estão aqui nas pontas, ó, que não tem ninguém apontando pra eles, né? E aí você pode dizer assim, esses caras são muito pouco importantes, tá? Aí eles... Só que eles têm muitos aqui e eles emprestam a importância deles pra esse E aqui, tá vendo? Que já se torna importante porque tem essa galera que é pouco importante, mas que dá uma importância pra ele. Aí esse E que ganha uma importância, ele vai mandar a importância pros de cá. Na verdade, esse processo é um processo cíclico. Eu vou mostrar rápido, eu tenho um vídeo que eu só explico o algoritmo do PageRank que eu recomendo que vocês assistam. Aqui eu não vou conseguir esgotar como é que o PageRank funciona em detalhes, tá certo? Mas você imagina que assim, de uma forma simplificada, e eu peguei inclusive esse exemplo da Wikipedia, é um algoritmo bem simplificado pra você entender o PageRank. Você... Imagina que você tem esse conjunto de nós interligados. E aí você faz assim, você dá pra todo mundo a mesma importância. Cada um ganha um quarto, 0,25, né? Porque você quer normalizado, então você vai distribuir a importância 0,25 pra cada um. E aí o que você vai fazer é que no primeiro passo eu vou pegar a minha importância e dividir pelo número de caras que eu tô conectado. Por exemplo, o B, ele tá conectado com dois caras, concorda? Então se o B tá conectado com dois caras, ele vai pegar a importância dele que é 0,25 e vai dividir em duas fatias iguais, tá certo? E vai dar metade pro C, metade pro A. Ele divide a importância dele, ele vai transferir a importância dele pro A e pro C. Certo? Bom, e aí você vai fazer isso pra todo mundo. Por exemplo, o D, ele vai ter que dividir a importância dele por 3, concorda? Porque ele tá ligado a 3. O C, pega a importância dele toda e entrega pro A, porque ele só tem um cara que ele tá ligado, tá certo? Tá? E o A, ele não tá ligado a ninguém, então ele não vai repassar a importância dele pra ninguém, tá certo? Bom, daí, o que você vai fazer agora? agora você vai pegar o que você ganhou de importância, certo? E você vai somar a importância que, é, você vai somar tudo que você ganhou de importância, tá certo? Então, é, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer a seguinte soma. Pera aí. Então, eu vou somar aqui, ó, por exemplo, esse A aqui, ele vai ter, é, 0,25 que ele ganhou do C, certo? 0,25 que ele ganhou do C, ele tem 0,125 que ele ganhou do B, 0,083 que ele ganhou, é, do, do D, certo? Então, é, com isso você vai somar tudo e aí você vai calcular a importância agora que vai ter o A, que vai ser essa nova importância aqui, 0,458, tá certo? O B só recebeu a importância do D, então ele só ficou com esse valor aqui, tá certo? E assim por diante, então você vai, é, é, da maneira que você fez aqui, não é, você vai, é, computando a importância que cada um vai ganhando, então você tem uma nova, uma nova rodada de, de, de importância, tá certo? E aí, o que que você faz? Depois disso você roda outra vez, tá certo? Você vai rodar outra vez, vai rodar outra vez, você pode ir rodando até você, aí você vai ter lá um número mágico, que é uma espécie de limiar lá, quando você chega, você para de ficar girando o algoritmo, tá certo? Só que aqui o PageRank acrescentou uma coisa importante, que é o seguinte, imagina que o D ali, olha, ele aponta para todo mundo, mas ninguém aponta para ele, então teoricamente a chance de você chegar no Z, D é zero, né? Mas isso não é verdade no mundo real, muitas vezes eu chego numa página, porque eu pesquisei no Google, por exemplo, né? Não tinha ninguém apontando para ele, mas eu fui lá e pesquisei, então qual é a chance de eu alcançar o D? Seria zero, isso não reflete o mundo real das páginas web, então eles acrescentaram um negócio chamado Dumping Factor, que você tem uma chance aleatória, de cair numa página, né? E encontrar aquela página. Bom, então é essa, a ideia é que a chance aleatória de um random surfer, que a gente vai falar daqui a pouco, cair naquela página aleatoriamente. Bom, fazer dessa forma que eu mostrei para vocês, computar dessa maneira é muito caro, tá certo? Então, você imagina todas as páginas da web, você rodar um negócio desse. Então, na verdade, a Google implementou uma técnica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se chama Handle Walk. Handle Walk é uma técnica, em que você imagina o seguinte, imagina esse grafo, imagina que essas ruas, fossem o meu grafo, e que eu quero calcular a centralidade. Então, você imagina que você tem um carinha, que está aleatoriamente, andando por essas ruas, e vai vir aqui, e vem para cá, e vai para cá, então ele vai aleatoriamente percorrendo o grafo, não é? Andando, é um Handle Walk mesmo, ele vai. Agora, você imagina que você coloca vários simultaneamente, fazendo isso, certo? Em vários lugares, indo para várias direções. O que vai acontecer? O que vai acontecer, e eles mostram isso, aqueles que tem mais centralidade, Iron Vector Centrality, aqueles que tem mais centralidade, os Handle Walks vão passar mais vezes, e eles vão ganhar um valor maior, e aqueles que tem menos centralidade, ele vai passar menos vezes. Então, o resultado vai ser aproximadamente o mesmo, então você pode usar essa técnica, para fazer, para inferir, vamos chamar assim, a centralidade, conforme o PageRank. Para que serve centralidade? Centralidade vai servir para várias coisas, um é o web, que eu acabei de mostrar, mas tem outros lugares, por exemplo, aqui no Protein Protein Interact, onde fizeram uma análise de centralidade, das proteínas, e eles fazem uma série de questões interessantes, que, por exemplo, por que tem certas proteínas, que são mais centrais, do que outras proteínas, e como o papel que essa rede complexa, cumpre, na questão da... Então, tem umas coisas que são interessantes, que, por exemplo, essa centralidade, ela cria uma estrutura também, de hubs, de comunidades, e outras coisas, e aí, você consegue, talvez, analisar, que tem certas proteínas, que elas são mais centrais, porque elas são mais antigas, por exemplo, muitas vezes, então, proteínas muito antigas, elas têm a tendência a se recombinar, e ter mais centralidade, e você pode analisar essas coisas, você pode analisar a centralidade, por exemplo, de personagens, numa narrativa, né, o Valjan, ele é o personagem principal do livro, você consegue analisar isso, só olhando o grafo, aqui é um exemplo de centralidade, do trabalho que a minha aluna Patrícia fez, novamente, eu esqueci de remover aqui embaixo, a legenda que está errada, não é desses dois caras aqui, é da Patrícia, a centralidade desse peixe, pode, numa cadeia alimentar, lembra que eu falei? Pode indicar que esse peixe é muito importante, se você, se ele, fosse extinto. Bom, eu quero mostrar outra métrica agora, existe uma métrica muito importante, que é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas nos slides anteriores, eu mostrei a média da distância, certo? Entre nós. E essa medida, também pode ser considerada, como uma medida de eficiência, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, você teria que retomar lá, para você ver, como é que eu calculei isso aqui. E existe uma medida, chamada vulnerabilidade, que é o seguinte, é, quanto, quanto, quanto a eficiência se mantém, quando eu removo um nó, certo? Na hora que eu removo um nó, aleatoriamente, por exemplo, quanto a eficiência se mantém? Eu não sei se vocês lembram, eu esqueci de trazer o slide aqui, que eu mostrei lá no começo, que as redes complexas, é, por causa, dessa estrutura de hubs, né, onde eu tenho pouquíssima gente, que é muito conectada, e muita gente, que é pouco conectada, é, se você aleatoriamente escolher alguém, para, para detonar, não é, é, é muito difícil você atingir algum nó importante, porém, se você souber aonde você ataca, não é, você sabe que você tem que atacar os hubs, então, para um ataque aleatório, ela é, é, forte, para um ataque direcionado, ela é fraca, né, e você consegue, com aquela medida, calcular a vulnerabilidade, quando você remove nós, não é, de uma rede, e como ela perde a vulnerabilidade, uma coisa importante, que eu queria chamar a atenção aqui, nessa rede de interação proteína-proteína, e que isso é visto em muitas outras coisas, como os neurônios do cérebro, por exemplo, é que a rede complexa, ela torna o sistema mais robusto, no sentido que, quando você tem uma mutação, por exemplo, a chance de você, fazer uma mutação, numa coisa, muito importante, que vai, bagunçar todo o seu sistema, é pequena, porque as mutações, elas são mudanças aleatórias, de proteínas, de genes, e consequentemente, de proteínas, então, isso explica também, todo um processo da natureza, de evolução, etc, que você tem mutações, e que tem chances, e a mesma coisa, com um dano no cérebro, por exemplo, se você tem um dano lá, aleatório, numa posição, às vezes, você tem uma chance pequena, vai depender do tamanho do negócio, tal, mas o cérebro continuar funcionando, mesmo com aquele dano, agora, vamos falar de comunidade, comunidade, é um outro conceito importante, de redes complexas, e, ela envolve agora, enquanto que centralidade envolve, você pensar num cara, em nós, que tem uma medida de centralidade, a comunidade, é uma medida, de um subgrafo, não é? O conceito de comunidade, a ideia de comunidade, é uma ideia que vocês vão ver, que ela é, 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 é difícil de você estabelecer, com uma precisão muito grande, porque você imagina, que você tem um grafo lá, conectado, e que você quer estabelecer, o que é uma coisa, que é uma comunidade, que é separado de outra coisa, não é? então, é, apesar da importância, da ideia de comunidade, não há um consenso exato, do que que ela é, eu vou mostrar aqui, três hipóteses, que o Barabase, apresenta no livro dele, sobre Network Science, que são muito, interessantes, para você entender, a ideia de comunidade, então, a primeira hipótese, é que, a comunidade, é uma estrutura, que você consegue, inferir, unicamente, olhando, as conexões, num grafo, então, aqui tem um grafo, que inclusive, foi produzido, a partir das conexões, da rede social, do Celso, muito tempo atrás, ele me, ele me deu esse grafo aí, e esse grafo é interessante, porque ele usou, um programinha aqui, pega a rede social, do Facebook dele, e sem olhar, quem são os nós, os nomes, os lugares, nada, ele só criou o grafo, e as conexões, ele roda um algoritmo, de detecção de comunidades, e coloriu, para cada grupo, e você consegue, perceber aí, que apenas, olhando os nós, e as conexões, ele consegue, inferir coisas, e depois o Celso foi lá, verificou o grafo, e realmente viu, ah, esse grupo aqui, é o da universidade, esse grupo aqui, é do pessoal que escala comigo, e assim por diante, né, então, ele realmente, conseguiu, perceber, né, que as comunidades, fazem sentido, a segunda hipótese, da comunidade, é que existe, que o grafo local, né, na rede, quando você detecta uma comunidade, é mais densamente conectado, o subgrafo local, é mais densamente conectado, do que o resto da rede, está certo? Então, para entender esse conceito, tá, o Barabase apresenta aqui, é, apresenta três, três graus, ou três níveis, não é, que ele chama do clique, que é o máximo, que é um, 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 um grafo completamente conectado, então, essa figura aqui, eu peguei do Barabase, para você imaginar o seguinte, considere que você, quer imaginar, o que seria o máximo, se você pegasse um subgrafo, o que seria o máximo, desse subgrafo estar conectado, é o que ele chama de clique, eu não sei se vocês conhecem, o conceito de clique, mas é um subgrafo, que está todo, né, e que ele é completo, ele está todo conectado, então, esse é um clique, então, esse é o sentido mais forte, é o mais pesado, de você imaginar, uma, uma comunidade, tá certo? Mas não dá para você pensar em comunidade, só desse jeito, porque dificilmente, você vai achar esses cliques, mas esse clique, é só um referencial do extremo, de conectado, tá certo? Aí você pode relaxar um pouco, isso, mas ainda tem um senso forte, que a comunidade, vai ser um subgrafo, em que todos os vértices, tem mais conexões entre elas, do que o resto da rede, certo? Então, eu, dentro dessa definição aqui, eu poderia dizer assim, olha, esse cara aqui, vocês vão ver que já é um, um mais relaxado, que já incluiu ali, mais um careta aqui, faz parte, de uma comunidade, nesse sentido, onde, as conexões entre eles, são maiores, do que, com o restante da rede, então, esse é um conceito de comunidade, vocês estão vendo que, né, um sentido mais fraco, se você ainda quiser manter, mas mais fraco, dessa ideia de conexão, é, é que uma comunidade, é que numa comunidade, a soma de todos os vértices, do grau de todos os vértices, dentro do subgrafo, é maior do que fora, você está vendo que eu relaxei, um pouco mais, o conceito, né, então, se você relaxasse, um pouco mais, esse conceito, você, é, consideraria, agora, esse subgrafo inteiro, como uma comunidade, versus as outras comunidades, então, é muito importante, aí, aqui, o, ele está querendo mostrar, que você pode ir de uma, um conceito mais forte, para o conceito ainda, um absoluto, né, que é o clique, para um conceito ainda forte, para um conceito mais relaxado, e aí, depende, cada grau, vai expressar uma coisa, a ideia de comunidade, é realmente, essa ideia que vocês estão vendo, que é, é, que, que é abstrata, porque no fundo, é uma inferência, que a gente faz, dentro de uma realidade do mundo, que não está precisamente, talhada lá na pedra, esse cara aqui, é uma comunidade, né, a terceira hipótese, que é muito interessante, é que, eu posso usar, redes aleatórias, como um referencial, de comparação, então, redes aleatórias, elas, não tem, uma estrutura de comunidade, inerente, porque a ideia, é que a comunidade, ela vai se estruturando, dentro de um tipo, de uma lógica, ou de alguma coisa, se você naturalmente, liga as coisas, isso não, define uma estrutura de comunidade, então, usar o, o aleatório, como referencial, é muito importante, quando você fala de, de, de comunidade, eu não sei se vocês lembram, aquele exemplo, que eu dei lá, no primeiro, no primeiro vídeo, né, onde eu comparei, uma rede, que é, é, cluster, que é a original, de protein, protein interaction, que eu tinha, os clusters, com uma rede randomizada, onde eu não tinha, essa percepção, de comunidade, então, aí, vem ao princípio, de, modularidade, não é, que está dentro, desse contexto, né, então, o conceito, de modalidade, modularidade, a gente define, quando o número, de arestas, dentro do, dentro do, é, dentro do grupo, é, então, peraí, quando o número, de arestas, né, é, 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 então, quando o número, dentro do grupo, né, de um grupo, né, entre pessoas, né, é, é, é mais significativo, do que o aleatório, tá certo? Desculpe, lendo novamente, quando o número de arestas, entre um grupo, entre um grupo e outro, é menor do que aquele, que a gente esperaria, numa, by chance, que ele chama, seria o aleatório, o randômico, né, então, se eu criar um randômico, e eu comparar o meu gráfico, randômico, se o número de conexões, entre grupos, é menor do que aquele randômico, e se o número de conexões, dentro do grupo, é maior do que aquele randômico, então, note, eu uso o randômico, como um referencial, e vejo, entre os grupos, é menor do que eu esperaria, numa situação aleatória, e dentro do grupo, é maior do que eu esperaria, com, do que uma situação aleatória, então, ele diz, alguma coisa está acontecendo aqui, que é o que ele está chamando de modularidade, então, essas três coisas, elas definem, o conceito, do que a gente chama de comunidade, as comunidades, são muito importantes, em redes complexas, tem várias, formas de você computar isso, tá certo? não tem nenhum método, que é rápido e sensível o suficiente, tá certo? Tem o método espectral do Newman, que eu citei atrás ali, que é, que tem grande precisão, tem métodos de, de algoritmos gulosos, que são mais rápidos, não é? Mas eu não vou poder, não vou conseguir entrar em detalhes dos algoritmos, tá certo? Então, eu mostrei exemplos interessantes, né? Por exemplo, eu mostrei na aula, no vídeo anterior, aquele trabalho do Felipe, em que ele usou detecção de comunidade, para determinar tópicos, onde tinham termos que as pessoas discutiam, né? Tem esse trabalho aqui do Celso, por exemplo, onde ele usou detecção de comunidade, para agrupar ali, sintomas que estão muito relacionados entre si, né? Você tem o Human Disease, o Symptom Disease Network, né? Que eu apresentei lá atrás, no vídeo, e falei no vídeo anterior também, onde eles analisaram comunidades, para ver, por exemplo, sintomas, que são, estão muito relacionados entre si, e que, de uma certa maneira, não, são doenças, né? Que estão muito interrelacionadas entre si, por sintomas, e que estão, acabam sendo relacionadas a certos, as comunidades que eles detectaram, vocês conseguem ver visualmente, inclusive, as comunidades estão muito associadas, a processos metabólicos. Esse da internet, era quando eu ia falar de centralidade, ela está no lugar errado. depois existe a ideia de motifs, essa figura, é, saiu em cima aí, não é? Mas são, é, é, são subgrafos, tá certo? Que, é, aparecem na rede, e que, seguindo certos padrões, tá certo? É, infelizmente, aqui, eu não, eu não consigo, né? Então, é, os motifs, aqui, não é? Se você olhar aqui, esse são, é o conceito dos motifs. Então, voltando, aqui, só para falar com mais precisão. Então, os motifs são subgrafos que aparecem com mais frequência numa rede real, do que aquilo que seria esperado estatisticamente, tá certo? Então, são padrões de subgrafos, né? Que se configuram, não é? E que você observa nas redes, e que, é, novamente, é como se eu comparasse isso com uma rede aleatória, né? São padrões que são, aparecem com mais frequência do que você esperaria numa rede aleatória, ou, né? Então, ou, randômica, né? Então, eles são padrões, e você tem algoritmos que detectam esses padrões dentro da rede, e, a depender do contexto, os motifs podem significar alguma coisa. Por exemplo, é, você pode ter, se eu tenho dois nós conectados, o motif pode considerar que, existe, por exemplo, o motif comum, temporal, que a gente diz, se eu tenho, eu sou conectado a um, se eu sou conectado a um amigo meu A, e sou conectado a um amigo meu B, né? Então, eu sou, eu tenho que conectar dois amigos, existe uma chance maior de A e B se tornarem amigos também, ou seja, de eu fechar um triângulo, né? Então, isso é um motif. E você vai ver motifs em vários contextos, aqui são em Trophic Levels, eles analisando, né? Motifs que são encontrados, nas relações entre, é, seres vivos, e aí você vai encontrar motifs em várias, em várias coisas, tá certo? É, bom, tem uma outra área que eu só vou mencionar, eu tenho um vídeo todo sobre isso, para quem quiser, que é predição de link, você pode usar uma rede para tentar predizer que um link vai acontecer, tá? Tem várias formas, é, disso, né? Então, por exemplo, você não conhece a interação entre muitas moléculas ainda, a maior parte delas ainda não foi documentada, e você só pode usar a predição de link para você encontrar isso. Tem vários métodos, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu tenho um vídeo só sobre isso, olhando a semelhança de nós, você pode, né? Usar a semelhança de nós, para avaliar, né? Eu estou passando rápido aqui, porque não vai dar tempo mesmo, tá certo? É, e, é, então, é, bom, tem várias formas aqui, eu estou passando rápido, tem vários métodos, que depois eu detalho nesse link, tem um que é muito interessante, que você pode considerar aqui, que tem a ver também com a ideia dos motives, que é você fazer a mineração, é, essa mineração e aprendizagem, você pode, é, por exemplo, para fazer a predição de um link, você pode minerar, né? Você minerar temporalmente os gráficos e vêem como, por exemplo, certos motives, ou como certos subgrafos, eles evoluem, por exemplo, esse aqui é um caso que eu citei, né? Esse é um grafo, né? que pode, em muitos contextos, eu vou ler para esse aqui, é claro que para eu saber que isso acontece, eu teria que pegar um conjunto de dados antes, minerar esse conjunto de dados, e encontrar essas transições mais frequentes, que, por exemplo, numa rede social, podia ser exatamente, essa pessoa, é uma pessoa que é amigo dessa, e amigo dessa, então, existe muito uma chance, de eu fechar esse ciclo de amizades aqui, então, aqui também, você, mas note, isso não é um padrão universal, você teria que minerar o grafo, descobrir esses padrões, e você pode usar isso para predizer, que um certo link vai acontecer, tá? Isso é muito usado em várias coisas, por exemplo, você prevê que um certo medicamento, eu já tinha mencionado, vai ter um certo efeito, aqui nessa rede orgânica, que eu mencionei no vídeo anterior, você pode tentar usar o que você já tem, para predizer que certas moléculas interagem, por exemplo, e assim por diante. Bom, então, eu tentei passar aqui, muito rápido, técnicas, várias coisas que você pode fazer, com redes complexas, eu tenho outros vídeos, que eu vou referenciar, que eu aprofundo alguns assuntos, mas é claro, tem muita coisa, é um universo, não daria para a gente esgotar aqui. Eu quero agradecer, ao Celso e ao Tiago, porque uma boa parte dos slides, dessa apresentação, foram baseados, nos slides da apresentação deles. Muito obrigado.